E aí galera Transamérica, tudo bem? Tá chegando a hora da decisão pro Curitiba na Série B. Jogo de domingo contra o Bragantino, no Alto da Glória, expectativa de público muito próximo das 40 mil pessoas. Aqui no Ceteira Graciosa, nesta sexta-feira, o time fez mais um treino na preparação pra esse jogo e tivemos as entrevistas do técnico Jorginho e do zagueiro Natan Ribeiro. O treino foi completamente fechado, a imprensa não pôde acompanhar nenhum aquecimento, muito mistério por parte do técnico Jorginho, principalmente sobre a escolha do substituto do atacante Robson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Rafinha, que recuperado de lesão, já entrou durante o segundo tempo contra o Oeste e está à disposição, mas o treinador disse na coletiva que não quer colocar em campo jogadores que não estejam 100% e isso possa ocasionar uma substituição inesperada, então vai ficar na dúvida se o Rafinha começa jogando ou se será preservado mais pra entrar na segunda etapa. O Meia Rualano, recuperado de uma lesão muscular, também está à disposição do treinador, vem participando dos treinamentos e fica a expectativa também se ele começa o jogo contra a equipe do Bragantino. O Braga já é o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, vem pra cumprir tabela, faltando duas rodadas, o Curitiba precisa do resultado, no mínimo, pra chegar em vantagem na última rodada ou, quem sabe, até confirmar o acesso com uma rodada de antecipação. Na Transamérica você acompanha tudo do Verdão. Valeu! Transamérica! Transamérica!